Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam, hoje nós vamos falar do Skenko Match. Ele serve na gama o Black Fusion 4,5, acompanha aí. Pois bem pessoal, estamos aqui com o Match. Eu escolhi esse chumbo porque ele não é tão leve como os de liga especial, né? Que é em torno de 0,3335 e também não é um chumbo pesado como o outro Skenko especial que dá 0,54 nessa gramatura. E aí vamos dizer que ele é um chumbo especial intermediário em peso leve, porém não tão leve como os demais, tá certo? E aí nós vamos fazer uma seleção aqui e vamos fazer a cronografia, tá bom? Não pertença a corrupta instituição Bestões polais, a erudição, a elevada e culta formação Diplomando a ignorância para a estatística da corrupção Derruba estátuas de heróis, construtores da nossa nação Pessoal, uma surpresa, ele não entra no cano, tá certo? O Skenko Gold, ele entra tranquilamente com folga, tá? E esse aqui não entra de jeito nenhum Ele ficou preso, tá certo? Eu retirei a capa e vou tentar tirar com cuidado, tá certo? Com alicate de bico Vamos testar outro por desencargo de consciência E realmente ele não entra, tá bom? Então eu vou falar com o vendedor, tá certo? Para ver se eu consigo trocar por um 5,5 Porque eu já falei para vocês que o canal está com um projeto agora de 5,5, tá bom? Então eu vou falar com ele, ver se eu consigo trocar por outro Skenko Ele tem uma grande variedade de chumbo Skenko E aí vai ficar esse 5,5 aqui como reserva até eu comprar a carabina Pessoal, o fato de não servir na minha não quer dizer que talvez não sirva na sua Especialmente se for outro modelo de carabina, tá bom? Mas só há como saber testando Pessoal, o fato de não servir na minha não quer dizer que não sirva 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 na minha não quer dizer Obrigado.